Pessoal, será que o Lula morreu? Tem gente dizendo que o Lula morreu e foi substituído por um sósia. Será que é verdade? Vamos entender essa teoria que o pessoal está levantando aqui, porque é estranha essa teoria, né? Será que estava o pessoal comentando que ele podia ter morrido mesmo, não sei o que lá, e a história agora é que sim, ele morreu, só que está um sósia aí. Isso explicaria pelo menos uma coisa, por que adiantaram a data da diplomação dele, né? Porque não tem outra explicação no final das contas. Querem fazer isso antes que fique evidente para todo mundo que na verdade é um sósia, não é mais o Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Joseph G. Wolff, Ferruge e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A teoria é essa. Até a teoria é que, na verdade, lembra quando o Lula voltou da viagem dele da Bahia, aí tinha aquele negócio que ele estava internado no Sírio Libanês, e depois ele voltou e ele se internou no Sírio Libanês, de fato, né? Depois, mas aí ele falou que não, que era para fazer um procedimento nas cordas vocais e coisa e tal. Só que tem essa teoria aqui do vice-prefeito de Angra dos Reis, que é médico, o nome dele é Cristiano Alvernaz, mas ele falou que, olha só, existe alguma coisa de lógica aí, né? Então, olha só, a teoria que circula é que o Lula morreu e foi substituído por um sósia com a ajuda da Rede Globo, de quem mais, não é mesmo? A informação falsa é rechaçada pela cestoria do petista. Vamos deixar claro, eu também não acho que seja isso não, tá? Mas eu acho engraçado, né? E explica aquele ponto que eu falei, explica só aquele negócio da antecipação da diplomação dele. O Metrópolis fez várias imagens de perto do Lula no início da tarde dessa segunda-feira, no gabinete de transição do governo. Então, o que o cara do Metrópolis está falando? Não, a gente estava do lado do Lula, então não tem como não ser o Lula. Era o Lula ali, né? E coisa e tal, né? A história ganhou mais força nos últimos dias após o vice-prefeito de Angra dos Reis publicar um vídeo em que fala sobre supostos indícios da morte do presidente eleito. Estou dizendo que está tudo muito estranho. É muito conveniente ele operar a região cervical e dizer que está poupando a voz agora. Só se comunica por mensagem escrita. Uma operação nessa parte de onde ele tinha o nódulo não pega prega vocal. Pelo amor de Deus, eu sou médico e conheço anatomia. O que ele está dizendo é que se foi a cirurgia que os médicos falaram que era, não tem motivo para ele não usar a voz. Ele poderia continuar falando depois da cirurgia. O fato de ele não estar falando indica que pode ter alguma coisa estranha, né? Aí, eles estão falando aqui, ó, que no Fantástico apareceu uma foto do Lula com a Janja em que ele tem nove dedos. Aí, caramba, peraí, como é que pode? Como é que pode o novo Lula ter... É porque é um novo Lula, não é o mesmo Lula de antes, né? O Lula de antes, né? Ele próprio cortou de propósito o próprio dedo na Fresna, né? Vocês sabem dessa história, né? Vocês sabem que o Lula perdeu o dedo de propósito, né? Naquela época, falaram pra ele que o sindicato, que ele poderia se aposentar se ele perdesse um dedo. E ele não trabalhava na área em que aconteceu o suposto acidente. Era um amigo dele do sindicato que trabalhava naquela área. A coisa toda aconteceu duas horas da manhã, quando não devia estar ninguém ali, não devia ter ninguém na fábrica. Então, o Lula foi lá e supostamente perdeu um dedo. Para pra pensar, se ele tivesse que escolher assim, ó, eu quero perder um dedo pra me aposentar. Qual o dedo que você escolheria? Exato, o dedo mindinho da mão esquerda, né? Ele fez a exata mesma coisa, né? Com um amigo dele do sindicato, não tinha ninguém na fábrica, não era turno de trabalho. Eles foram lá, porque eles eram do sindicato, coisa e tal. Tinha o acesso à máquina, ligaram a máquina e cortaram o dedo do Lula de propósito. E ele entrou com um processo de pedido de aposentadoria por invalidez, que assim ele ficava tranquilo o resto da vida. Foi roubalheiro do Lula já naquela época, né? Hoje em dia ele rouba sem perder dedo, inclusive, né? Mas enfim, tiraram a foto aqui e botaram o Lula com os dedos tudo. Como é que pode? É um novo Lula, pô. Que negócio é esse, né? O que eles estão dizendo, lógico, é que isso daqui é aquelas fotos invertidas do Instagram, né? O Instagram tem esse negócio que até hoje eu não entendi por que ele faz isso, de inverter a foto. E aí, ou seja, é a outra mão do Lula, na verdade, aqui. Não é a mão esquerda aqui, é a mão direita dele aqui nessa foto, né? É a explicação que eles estão dando. O vídeo do cara tá aqui, eu não vou mostrar o vídeo tudo, é um vídeo longo de seis minutos, sete minutos de vídeo. Então eu não vou mostrar o vídeo longo pra vocês, mas basicamente o que ele fala é isso. É estranha essa história, porque a operação que ele teria feito não impediria ele de usar a voz. Então, por que ele não tá usando a voz e coisa e tal? E a gente junta isso com essa prática que é comum em países comunistas, do pessoal ter clone, né? O Stalin tinha um clone que era até conhecido e coisa e tal. O Kim Jong-un, por exemplo, já morreu. O Kim Jong-un é verdade isso, vocês sabem, né? Ele já morreu e quem tá lá agora é um clone dele. Então essas coisas assim acontecem mesmo, né? Ou seja, pode haver um clone do Lula tomado o lugar nele, né? E você fala assim, pô, mas é difícil achar alguém com a cara igualzinha e coisa e tal. Mas a verdade é que hoje em dia, meu amigo, com plástica e coisa e tal, o uso de máscara, de maquiagem, tu faz direitinho. Só não consegue fazer com muita frequência. Por isso que o Lula não tem aparecido tanto. Ele tá mais escondido, porque na verdade é o sósia dele. O importante pra eles é ele tomar posse. Porque ele tomando posse, aí depois ele tá morto, né? Aí vai assumir o Alckmin, mas até lá ele tem que tomar posse, porque senão vai dar ruim, né? Essa é a teoria da coisa, tá? Então, de novo, eu sinceramente acho besteira, não creio que seja isso. Mas faz algum sentido, para pra pensar. Eles estão adiantando a diplomação do Lula. Por que adiantar a diplomação do Lula? Não faz diferença nenhuma. Você ganhar o diploma de eleito não te dá o direito de tomar posse imediatamente. Mas, para pra pensar, no caso de morte do candidato eleito, aí você poderia ter anulação da eleição agora. Se fosse agora, se o Lula tivesse realmente morto, pode ser que seja cabível a anulação da eleição, porque o candidato principal morreu. Então, o vice só assume se o presidente tomar posse e morrer depois. O Lula pode morrer no dia primeiro, mas se ele tomar posse, beleza. Aí o que podem estar fazendo também? Podem estar tentando jogar assim, ah, não, mas a gente já diplomou os dois. Porque a diplomação é do presidente e do vice. Então, agora que o presidente morreu, o vice já toma posse logo em seguida, entendeu? Essa é a teoria que tá rolando por trás. De novo, não acho que seja verdade, não acredito nisso, mas o que é estranho é, explicaria pelo menos o adiantamento desse negócio da diplomação dele, que não faz nenhum outro sentido e nenhuma outra possibilidade de forma alguma. Aí o pessoal fala assim, ah, não, mas é pra impedir que Bolsonaro dê um golpe. Meu amigo, se Bolsonaro vai dar um golpe, não interessa se tá aí com diploma, sem diploma, se o TSE assinou o diploma, não assinou o diploma, não faz mais diferença nenhuma. Aí agora o que vale é o poder da arma, não tem mais direito, não tem mais constituição, não tem mais nada. Então, eu não vejo nenhum motivo pro Lula adiantar esse negócio. Ao contrário do que o pessoal tá dizendo, tem pessoas dizendo que, ah, não, se diplomar já, ele já pode tomar posse em seguida. Não, não existe isso. Diplomar é uma etapa que certifica que o cara tá eleito e que não tem nenhuma irregularidade na eleição, então ele tá pronto para tomar posse. A posse é em 1º de fevereiro, desculpa, 1º de janeiro, não vai mudar a data da posse, né? Mas o problema é esse. Porque vocês sabem que teve esse dilema na época que morreu o Tancredo Neves, né? Quando teve a primeira eleição do Tancredo Neves, foi em 85, se não me engano, acho que foi isso, 85, o Tancredo Neves ganhou a eleição, né? O Tancredo Neves, e o vice dele era o José Sarney. E o Tancredo Neves, antes de assumir, ele morreu. Assim, na véspera de assumir. Cara, dois dias antes, três dias antes, tá tudo bem, ele tava aparecendo na televisão, coisa e tal. Na véspera de assumir, o cara teve uma septicemia do caramba, foi internado, não sei o que lá, e morreu. E aí, ficou uma discussão grande na época. Por quê? Porque tem muita gente que diz que, se você lê a Constituição Brasileira, lê o Código Eleitoral, se morreu o candidato, acabou a eleição anulada, né? Tem que ou chamar o segundo lugar, ou a eleição é feita novamente. Aí, na época, lá em 85, ficou esse dilema. Se o Tancredo morresse, quem que iria assumir? Não é o vice, não. Antes de tomar posse, o vice não tem nada a ver, ninguém tomou posse ainda. O vice só passa a valer depois de tomar posse. Então, o correto seria, lá em 85 também, anular a eleição, fazer uma nova eleição, ou então dar posse ao segundo lugar, que na época era uma alúfica. Já imaginou a gente ser governado pelo Paulo Maluf? Mas, enfim, essa era a situação na época. Só que fizeram um acordo, o Congresso votou uma lei lá, dizendo que era o vice que assumia nesse caso, e daí o José Sarney tomou posse. E pensando bem agora, vendo em retrospecto, entre José Sarney e Paulo Maluf, eu não vejo grande diferença. Talvez o Maluf tivesse sido melhor mesmo, não sei, né? Enfim, até hoje, na lei brasileira, se morrer o candidato, não é o vice que assume, não tem essa lei, não. O vice assume se ele morrer depois que ele tomou posse. Até ele tomar posse, não tem isso. Então, imagina a situação da aristocracia política brasileira, se realmente aconteceu alguma coisa com o Lula e o Lula morreu. Eles estão preocupados. Por quê? Porque, nesse caso, ou a eleição é anulada e faz-se uma nova eleição, que é tudo que o Bolsonaro quer, ganharia fácil, ou então vai para o segundo colocado, que é o Bolsonaro mesmo, e pronto. E aí, como é que resolve esse problema? Talvez a solução dele seja mesmo dar um galho, quebrar o galho com o Lula. Ah, mas o pessoal da Metrópolis falou que teve com o Lula, que falou com ele, que teve do lado dele. É, o pessoal da Metrópolis está nesse rolo aí, junto com a Globo, junto com esse pessoal todo da mídia tradicional aí. Então, meu amigo, não sei. Não vale nada para mim o jornal do Paulo Otávio. O Metrópolis é do Paulo Otávio, se não me engano. O Paulo Otávio é um político conhecido lá de Brasília, também cheio de passagem pela polícia. Enfim, essa turma toda pode estar pregando essa peça na gente. Será verdade? Será mentira? Não sei. Eu acho que é besteira. Isso aqui está mais para a teoria da conspiração mesmo, né? Vamos ver, né? Quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.